Fala aí família de loucos Pordrel, tudo bem? Vou dar aqui umas dicas aqui pessoal, pra quando você for fazer forro com o pé direito baixo, tá? Como você pode ver aqui, ó, pelo nível a laser, aqui tá dando 11 centímetros, tá? Aqui tá dando 11 centímetros. Então, o ideal pra você fazer um forro é que ele desça pelo menos 15 centímetros, tá? Mas bora lá, eu quero te dar aqui algumas dicas, mas antes de eu te dar essas dicas, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve aí no canal, já deixa o seu like e deixa aí seu comentário, se tu já fez forro com o pé direito baixo, o que você acha. Teu comentário aí, ele sempre ajuda o canal e eu te agradeço. Então bora lá pessoal, a primeira dica, olha só, você pode ver aqui que nós batemos linha pra poder deixar os pontos do espino cadeirinha. Tudo alinhado, ó. Olha lá que nós batemos linha e ele tá todo alinhado, tá? O perfil, tá? O perfil ele vai pegar nessa posição. Então, por que que é importante isso aqui tá alinhado, pessoal? Porque na hora que você for botar o perfil e prender o regulador, quando o teto ele é muito baixo, você não tem muito como fazer isso pra cá e pra lá com o teu regulador. Você pode notar que o regulador, ele tem essa travinha aqui e essa trava ela até se move, ó. Tá vendo? Ela até se move. Pra quê? Justamente se você precisar inclinar um pouquinho o regulador. Porém, quando você tá trabalhando numa distância muito pequena do teto, você não tem essa distância pra você poder regular um pouco pra cá, um pouco pra lá. Então, é fundamental que a fixação a pólvora ou a fixação a puxa e parafuso, ela fique bem alinhada. Então, eu te aconselho que nesse caso, você bata a linha pra que você consiga trabalhar com o perfil alinhado direitinho, tá? E também uma coisa, pessoal, se aqui a gente quisesse trabalhar com aquelas presilhas multifuncional, ou se a gente quisesse trabalhar aqui também com o pé de galinha, né, que é um pedaço de guia, você amassando ela aqui, dobrando ela, você daria pra trabalhar também com o pé de galinha. Por quê? Estando alinhado, você consegue trabalhar, tá bom? Então, fica essa primeira dica aí. Outra dica que eu quero te dar, pessoal, é que o forro, a laje aqui, ela está desalinhada, tá? Tu nota que aqui, ó, no nosso forro de negro, tá batendo 11, tá? Bora lá pro outro lado aqui, ó. Aqui já tá batendo 12. Tá? Então, pessoal, nesse caso, você não consegue cortar a faixa e subir com ela já cortada. Então, o que que a gente fez aqui? A gente subimos com a faixa, marcamos ela com lápis, cortamos pra depois nós prendermos a cantoneira e colocarmos o parafuso e a puxa, tá? Pra poder fixar ela no lugar. Então, procura ver se a laje tem que ir de nível, tá? Não sai cortando a tua... Não chega aqui do lado, né? Ah, pô, aqui tem 11, né? Então, vou cortar minha faixa toda com 11. Não faça isso, senão tu vai perder material, tá? E a última dica aqui, pessoal. Esse cortineiro, pessoal, ele não vai ser iluminado, tá? Ele é um cortineiro que ele para aqui, é um cortineiro fechado, tá? Mas se ele... Aí aqui, olha só. Como o cortineiro fechado, eu vou trazer a placa até aqui, ó. E acabou. Se eu quisesse um cortineiro iluminado, era só eu jogar mais pra frente a placa, tá? E aqui eu colocavo outro pedacinho aqui pra segurar a iluminação embutida, tá bom? Então, fica essas dicas aí, tá, pessoal? E comenta aí, cara. Não esquece de comentar, não esquece de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui, tá? Como indicação, vídeos que vão te ajudar. Assiste esses vídeos. Se inscreve no canal, deixa teu comentário. Quem quer crescer, cara, tem que estudar. Tem que buscar conhecimento, tá bom? Fica essa dica aí pra você que, como eu, é louco por drywall. E lembrando a você que quer se aprofundar, se tornar um profissional no drywall, nós temos o curso presencial, tá? Aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Ramos. E temos o curso online pra você fazer aí do Brasil e de qualquer lugar do mundo, como nós temos alunos praticamente em todos os continentes. Um abraço aí, querido. Pra você que, como eu, é louco por drywall. Um abraço. Professor, graças ao seu curso. Todas as videoaulas que eu vi, curso online. Tá aí a prova. Valeu, gente? Muito obrigado. Boa noite a todos. Tamo junto. E eu, como vocês, sou louco por drywall. Tá aí a minha logomarca. Star Drywall. Valeu, professor. Um abraço. Fernando Vieira.